Gente, infelizmente, esse aqui é o jeito que nós estamos encontrando O Morro do Borel, a parte de baixo do Morro do Borel, que cedeu completamente Tem muita gente aqui ainda soterrada, as pessoas estão aqui desesperadas Atrás dos seus parentes, dos seus familiares Um perigo gigantesco por conta dos fios É uma cena assim, desesperadora, lamentável Realmente muito perigosa Olha, a caixão de toque, toque grande Esse mão da água já caiu Ali assim, o buraco Aí você não está aqui, nem o buraco, a outra coisa que você tem Não, vem não Vem não Vem no olho Vem no olho Vem no olho Gente, olha isso aqui Olha como ficou a rua Gente, olha isso aqui Gente, olha isso aqui Vem no olho aniversário